aí a laranjeira plantada de semente fiz uma poda nela em outubro ela tá aí produzir algumas laranjas e sionas quero mostrar pra vocês uma outra árvore plantada por mim também chamada de canafístola de besouro com certeza meus queridos telespectadores aí do canal Leandro Roberto conhecem outros nomes dessa planta e é isso que eu quero que vocês compartilhem conosco eu comprei, adquiri a semente por canafístola de besouro olha a flor muito bonito hein floresce nessa época outubro novembro as sementes vão estar disponíveis ali em agosto conheço por canafista de besouro aí tá chegando uma polinizadora aí fazendo seu trabalho gratuito por nós eu não sei como é que algumas pessoas aguentam a cidade principalmente em época de final de ano que é um foguetório, uma buzineira de veículo gente embriagado gente embriagada briga sabe você vai lá na praia ver os fogos e artifícios todo mundo comemorando o ano novo aí você vê uma rapaziada jogando sabe as garrafas de espumante, de champanhe toma e joga ali na praia, ali na areia a garrafa e um punhado de gente fumando maconha e fumando cigarro bebida porra, uma porrada de coisa aí droga, uma porrada de coisa e todo mundo batendo um nas costas do outro e desejando feliz ano novo que o ano novo, que o ano que vem seja melhor que não sei o que cara seu ano vai ser bom quando você tomar juízo quando você passar a a não só querer paz mas dar paz para as pessoas então eu estou em paz aqui estou partilhando um pouco dessa paz com você que também não suporta muito aí esses barulhos essas badernas que o ser humano quando se junta faz então faça como eu venha para o mato venha para a natureza sabe o barulho aqui que eu escuto é esse barulho aí é é zumbido de mamangava abelha vento olha só o o som vamos ver se você consegue ouvir o som que eu estou ouvindo aqui estou ouvindo um som de abelhas punilizando essas flores vamos lá escute vamos lá vamos lá Viu? Viu? Então, se você tá aí no seu quarto aí triste aí com alguma coisa, eu recomendo levanta-te, ande, sabe? Levanta-te e ande. E vai lá pra praça, cara, vai lá pra onde tem umas árvores, tem umas flores, onde tá ventando, saia de dentro aí dessa prisão que você se encontra e vai ver um pouco de natureza. E, como eu disse no início, essa árvore, cara, foi plantada por mim. Eu plantei muitas árvores num pequeno espaço, bem pequeno. E elas todas estão assim, cara. Com pouco tempo elas atingem o tamanho assim. Essas árvores foram plantadas em 2005, 2006, cara. Em 2002 eu comecei a plantar laranjeiras, várias árvores aqui. Então essa é a canafístola de besouro. Temos umas vaquinhas aí, curiosas, olhando pra cá. Pensando se esse cara é louco, tá conversando sozinho ali. Venha ser louco também, como eu. Venha pra natureza. E aqui tem uma outra canafista, ainda menor que eu plantei depois. E é uma menorzinha aqui ainda. Então é isso aí. Me diga aí, você conhece essa planta por que nome? Recentemente eu vi aí no YouTube, em algum canal que eu não me lembro que eu estava vendo alguma coisa. Nesse canal diz que a canafista de besouro também é chamada de cambuí. Não confirmei isso aí ainda. Mas eu acredito que cambuí seja uma outra árvore. E aí, o que você me diz? Essa aqui também é chamada de cambuí? Ou existe outras cambuí que é do mesmo gênero, da mesma família? Então tá aí, flores, folhas, troncos, galhos, tudo mostrado aqui nitidamente, ok? Vamos compartilhar esse vídeo. Deixa aquele like. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, perdoa-me. Comente aí alguma dica, alguma coisa sobre essa planta. Se você já ouviu, se você tem sua casa, se você tem seu jardim, se você tem ela na praça. Entendeu? Se ela está presente na praça da sua cidade, ela é sua. Ela é sua. Ok? Um abraço. Tchau. Tchau.